Polipaixão E eu já te perdoei demais Entenda, você não foi capaz De me fazer feliz Quer e vai e faça o que você quiser Que agora que tu sou e não quer Mas você sou eu Me perdeu Adeus Quantas vezes Me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu só chorei Mas veja agora As voltas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Cansei de sofrer Cansei de sofrer Cansei de ficar esperando Você Hoje eu te quero Bem longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor Te amava demais Você abusou Só tirou minha paz Não vai sofrer Muito menos chorar Só procure aprender O que é amar O que é amar Mas veja agora Mas veja agora As voltas que o mundo dá Você chora Você chora pra voltar Você chora pra voltar Mas eu cansei Cansei de sofrer Cansei de sofrer Cansei de sofrer Cansei de ficar esperando Esperando por você Hoje eu te quero Hoje eu te quero Bem longe de mim Foi você quem quis assim Te dei meu amor Te amava demais Você abusou Só tirou minha paz Não vai sofrer Muito menos chorar Só procure aprender O que é amar O que é amar